E ae DJ Ellison, ô DJ Ellison, essa é pras menina Ela puxou, perdeu a linha, ficou fora do normal E o DJ passando, está roda, 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 ele ilegal Deixou a novinha Mac doida pra sentar, 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 sentado Essa é pras meninas que gostam de dançar Ha, 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 vem se acabar Pode rebolar, 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 rebolar DJ Ellison que mandou, as menina adorou DJ, DJ Ellison que toca e as menina faz a festa O menor da vila canta e as menina faz a festa Oh menino, para de ir, dá um de bobo Oh menino, para de ir, dá um de bobo Hotels pra sentar, hotels, hotels pra sentar Tem hotels pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Aqui em cima do seu garoto Então vem se envolver, vem tirar um lazer Subindo, cê me estiga, quero ver você descer Elas, elas que que pular, elas tá maluca Louca de tequila, elas vem e joga, 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 buga A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima E aí é DJ Alisson Oh DJ Alisson Essa é pras meninas Ela puxou, perdeu a linha, ficou fora do normal Viu o DJ passando, está roda, 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 ele ilegal Puxou a novinha Mac, foi dar pra sentar, 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 sentado Essa é pras meninas que gostam de dançar Vem se acabar, pode rebolar, 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 rebolar DJ Ellerson que mandou, as menina adorou DJ, DJ Ellerson que toca e as menina faz a festa O menor da vila canta e as menina faz a festa Oh menino, para de dar um de bobo Oh menino, para de dar um de bobo Hotels pra sentar, Hotels, Hotels pra sentar Tem Hotels pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Aqui em cima do seu garoto Então vem se envolver, vem tirar um lazer Subindo, cê me instiga, quero ver você descer Elas, elas que que pula, elas tá maluca Louca de tequila, elas vem e joga, 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 joga A novinha viciou, dá tudo curtir na onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Esse é o DJ Ellerson, tá produzindo muito Tá produzindo muito